Mensagem da noite, em uma carta, sua vida hoje. Vamos ver qual é a mensagem do tarô a respeito da tua vida em geral. Sua vida hoje, agora no presente, nesse exato momento. Sua mensagem, em uma carta. Controla gastos, perda, segura o dinheiro. Porque você pode estar passando por um momento muito bom, mas vai começar uma fase difícil. Carta do rato, você pode perder, você pode ficar cheio de dívida. Você pode ter muita dor de cabeça, discussões e desentendimento. Porque aqui, meus amores, olha, a fase vai ser complicada. Você precisa estar de olho, vigiando, ser uma vigilante, prestando atenção. Você precisa estar hoje, de olho, observando, visualizando, Tendo muito cuidado, na tua vida hoje. Ou seja, olha só. Você precisa fazer o melhor. Porque tem alguém aí tentando tirar o que você tem, o que você está conseguindo. O que você deseja. Presta atenção aqui, meus amores. Vamos ver uma mensagem do tarot agora, se você precisa ficar de ouro nas pessoas que estão em sua volta hoje. Com certeza, vão te fazer muito mal, tá? Olha, o poço veio aqui. E aí